E passado um ano, desde o primeiro caso registrado de Covid-19, parte do mundo enfrenta uma segunda onda da pandemia. No Brasil, a doença que estava em aparente fase de declínio, o sinal de alerta voltou a soar. Dados indicam que algumas regiões do país sofrem com novos surtos. E por isso, uma recorrência da Covid-19 não está afastada. Com isso, o alerta sobre o comportamento das pessoas, a ansiedade, se eleva. E a possível segunda onda no Brasil pode causar transtornos generalizados. E é sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora com o psicólogo e psicanalista Robson Paiva, direto de Juiz de Fora, e também com a nossa companheira, minha companheira, aqui de todas as tardes, a Lívia Bailão, também participando conosco aqui no Sagres, então, maior. Primeiro, Robson, seja muito bem-vindo de volta à Sagres. Boa tarde, boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. E é um prazer estar de volta a essa casa, essa casa que sempre me convida, me recebe com tanto carinho. E eu quero agradecer e tentar dar uma contribuição aí para a nossa conversa, porque há uns quatro meses atrás conversamos e a gente já falava desses perigos, né, que isso poderia voltar a acontecer. Vamos conversar sobre isso. Combinado, então. E também, Lívia Bailão, de volta, seja bem-vinda, de volta ao vivo, seja muito bem-vinda, Lívia. Exatamente, Vinícius. Um beijo para você aí no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior. Robson, boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco para esse bate-papo que parece que começou tudo de novo, né? Nem sei se tinha acabado, mas, enfim, vamos conversar. E saudar também os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que acompanham o Tom Maior. É uma alegria estar aqui novamente, ao vivo, como disse o Vinícius. Lívia, Robson, a gente vive essa preocupação, né, com relação a essa possível segunda onda da Covid-19. Existe o alerta, o cuidado. Existe uma preocupação maior com essa segunda onda de ansiedade, Robson, que vai chegar, né? A gente tem conversado muito aqui no programa que esses discursos, esses tons alarmistas, as pessoas têm rejeitado muito. É uma preocupação com relação a essa nova onda também de ansiedade, de expectativa de que algo ruim vai acontecer? Sim, exatamente. Esse é um ponto fundamental. Eu vou me permitir discordar um pouquinho da Lívia numa coisa que ela acabou de dizer, no sentido de que ela disse, ah, vai começar de novo. Na verdade, não é começar de novo. Eu acho que a gente está num grau a mais. A gente passou um ponto a mais. Por quê? Se num primeiro momento a gente não tinha uma defesa psíquica para encarar esse isolamento, porque era um quadro muito novo, veio a ansiedade, veio o temor, veio a angústia, né? A angústia como esse sentimento que a gente não consegue nominar. E aí, começou, fez-se o fechamento dos municípios, dos estados, do país. O mundo se fecha. E com o passar do tempo, a sociedade começa a retornar aos poucos. A maior parte dos municípios e dos estados da federação criaram ondas de abertura. E quando a gente chega na onda mais próximo do normal possível, nós demos conta de que os casos começaram a explodir e a gente começa a ver sinais claros do que aquilo que passou vai voltar. Eu não acho que a gente corra, não acho que exista o risco da segunda onda. Eu acho que a segunda onda já está aí, sabe? É só questão de tempo. E o nosso psiquismo, ele já está antevendo isso. Que aquela situação, daquele estresse, do isolamento, isso tudo volta. Só que volta no momento que a gente sequer recuperou as cargas das nossas baterias psíquicas para encarar isso. Então, eu acho que o impacto agora, ele vai ser maior. Porque como eu alertava na nossa última conversa, quando a gente conversou lá atrás, eu dizia isso e dizia agora há pouco para a Lívia, antes da gente entrar no ar, eu dizia exatamente isso. Que a gente não estava pronto para lidar com a pandemia num primeiro momento, não conseguimos estabilizar. E agora vem uma segunda onda, onde a gente vai passar pelos mesmos processos e com o psiquismo mais enfraquecido. Então, eu vejo, sim, aumentar muito os quadros de ansiedade, os transtornos de ansiedade generalizados, os chamados TAGs. Eu vejo muito aumentar esses quadros, vejo as fobias aumentando muito e vejo outros comportamentos bem dolorosos para as pessoas acontecendo. Dá para esperar um comportamento diferente, Robson? Se antes a gente não conhecia e não sabia o que era. Agora, nós estamos aí há uns sete meses, quase oito, vivenciando toda essa situação de muitas novidades, de cuidados, de medos. E eu posso esperar um comportamento diferente das pessoas ao lidar com essa sequência de atos? Imagina, o nosso psiquismo, quando eu trato pela linha da psicanálise, eu vou estar falando deste lugar, como psicanalista, ele trabalha, o nosso psiquismo, ele é muito dinamizado pelo nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele está muito ligado às esferas dos nossos desejos. E o que acontece? Todo mundo, praticamente, estava crente que a gente, até o final do ano, teria uma vacina. A gente não tem a vacina e não vai ter a vacina até o final do ano. Nós estávamos muito tranquilos, entre aspas, que isso ia passar de alguma forma. E, de alguma forma, isso ia passar rápido. Tanto é que, nas primeiras duas semanas de isolamento, todo mundo, sem exceção, falava, ah, eu precisava de dar essa parada, isso foi até bom, foi como se fossem umas férias, tal, etc. O que acontece é que as pessoas, agora, elas voltam para um cenário que elas sabem que as perspectivas não são tão tranquilas, porque voltam os medos das demissões, voltam os medos da perda de capital, voltam os medos do agonhecimento, voltam todos esses medos. E esses medos, eles vão agir na nossa porção inconsciente. Então, eu acho que as pessoas não estão efetivamente preparadas. É lógico, alguns vão ter mais recursos, outros vão ter menos recursos psíquicos para passar por isso. Mas as pessoas estão desgastadas. Até porque havia uma crença, e os dois feriados prolongados que a gente teve esse ano, foi um retrato disso, em que a gente ia chegar agora nas férias de verão, e as pessoas poderem viajar, ir para a praia, etc. Essa válvula não vai existir. Agora está ficando claro que essa válvula não vai existir. Ou seja, os nossos mecanismos de escapes, a gente não tinha. Ou por que você acha que, por exemplo, a gente está vendo aí, isso é Brasil afora, bares, restaurantes, festas, tudo lotado, todo mundo sem máscara, todo mundo sabe das regras de distanciamento social. E por que as pessoas estão fazendo isso? Estão fazendo isso porque são loucas? Porque não sabem o risco que estão ocorrendo? Não, porque não aguentam mais. O psiquismo está forçando as pessoas a isso. Para elas poderem se defender, e de certa forma, não ficar num quadro emocionalmente mais gravoso. Agora imagina, as pessoas que foram submetidas a tudo isso, receberam o gostinho de uma liberdade e de repente são trancafiadas novamente num isolamento imposto. Isso vai trazer impacto. É mais ou menos, eu costumo lembrar dos meus tempos da vivência lá no direito penal, quando eu era um criminalista, muitos anos atrás, o preso que comete um crime, consegue a liberdade provisória, é julgado, é condenado, vai para a cadeia, consegue um livramento condicional no final da pena e de repente, por algum motivo, ele é trancafiado. O peso emocional disso na pessoa é muito grande, porque, mal ou bem, no nosso inconsciente, nós estamos presos, sem ter feito nada para estarmos presos. Ou seja, o impacto disso na gente é muito grande e as pessoas, você pode notar nos discursos, nas falas, poxa, mas as pessoas estão todas quebrando o isolamento, fazendo tudo, vai dar tudo errado e as pessoas continuam fazendo. Não estão fazendo é porque não estão nem aí, estão fazendo é porque não aguentam mais. É emblemático, né, Lívia? Não, não fala não. Estou aqui me contendo também nesse quadro que o Robson está trazendo. Mas, Robson, disso que você acabou de falar, então, nós podemos dizer que não é um negacionismo, mas sim uma exaustão psíquica de dizer, olha, eu não tenho recursos mais. Então, qual seria o limite entre essa postura? Eu vou fazer um julgamento aqui, até certo ponto arrogante, de que, não, isso não está acontecendo. Porque eu tenho, hoje eu conversei com uma amiga médica, ela disse assim, olha, eu estou num ponto que o paciente discute comigo, que ele tomou ivermectina, que isso que ele está sentindo não é Covid, que ele não pegaria. Então, assim, os pacientes agressivos, não põem a máscara, é pedido, não põem, discutem o protocolo, que aconteçam. Então, assim, o nível de exaustão desses profissionais, né, de saúde também, e claro, das pessoas. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o pessoal está esgotado, não, assim, deu, né, deu para todo mundo nas suas frentes, né? Mas, então, até que ponto a gente pode pensar sobre a postura negacionista ou realmente um cansaço genuíno? E nós vamos ter que buscar forças não sei aonde, né, Vinícius? Aí é assim, foi aumentura, mas a gente vai ter que se organizar nisso daí, de algum jeito, porque a vida precisa seguir, né? Eu vou explicar isso saindo um pouco do Covid e indo para um outro lugar. Depois a gente traz a conversa para dentro do Covid, que eu acho que fica mais fácil. Você já reparou quando morre alguém muito querido seu, você toma um impacto da notícia e é como se, depois desse primeiro impacto, ali ainda, no velório, no sepultamento, tal, é como se você negasse a ideia da morte. A gente costuma falar assim, a ficha não caiu ainda do fulano? Que só vai cair alguns dias depois? Uma das formas do nosso inconsciente se defender é através da negação. Eu nego a existência de alguma coisa. Você virá, por exemplo, eu conheço o caso de uma pessoa extremamente instruída, extremamente, extremamente. Está no top que ela poderia chegar na profissão dela. No ponto máximo. Não existe possibilidade dela ir ao lugar algum. Uma profissão extremamente delicada, que precisa de muito conhecimento, muita inteligência, muito senso apurado. essa pessoa acredita piamente que o uso de determinadas substâncias iria evitá-la de pegar a doença. Essa pessoa pegou a doença. E ela continua negando a existência da doença. Ela, diagnosticada com um aldo médico dizendo que ela testou positivo para a COVID, a esposa dessa pessoa pegou, os filhos pegaram, os funcionários pegaram, e ela, um dos funcionários faleceu de COVID e ela continua negando. Ela não está negando por perversão, porque ela, isso é inventação de moda, isso é discursinho de XYZ. ela está negando, porque se ela admitir que existe um fator ao qual ela não dá conta de lidar, porque o fato de você pegar COVID não quer dizer que você vai morrer. Aliás, graças a Deus, os quadros são, proporcionalmente, são pequenos de morte. Mas, o COVID ele te desnuda aquilo que eu falei lá atrás, ele te desnuda a sua impotência diante da vida. então eu nego, eu nego a existência do COVID não é porque eu sou perverso, que eu sou mal, porque eu acredito nessa ou naquela bandeira. Eu nego porque eu não tenho condição de assumir. Porque aí eu tenho que dar o braço a torcer que existe um treco que é um fragmento de vida que é capaz de tirar a minha vida e acabar com a minha existência. E se tem uma coisa que o ser humano não sabe lidar é com a própria morte. A gente conversou isso muito na outra vez que eu vim aqui que a gente falava olha, essa incapacidade de lidar com a perda. Entendeu? Então, não se trata disso. A negação vai por aí. E a outra parte é defesa mesmo de uma pessoa que está exaurida. Sabe? É aquela pessoa que apanhou, 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 apanhou e não aguenta mais apanhar. Ela está exaurida emocionalmente. então, eu penso que das duas formas, todas as duas pessoas estão muito doentes. O negacionista, ele está vivendo um conflito nele em que a razão dele mostra que ele está errado e o coração dele diz para ele que ele está certo. E ele fica nesse conflito. E o negacionista, ele ainda tem uma desvantagem a mais que é o fato dele se ver numa hora que ele não tem saída psíquica porque vai se descortinar um momento para ele que, olha, isso aqui é verdade e você não tem como julgar. E pode ser que esse sujeito, essa pessoa que fica negando essa realidade chegue um momento que ela faça a cruzagem do espelho igual eu disse também na nossa última conversa, que é onde ele passe para a psicose. Entendeu? porque a realidade vai se tornar absurdamente inaceitável para ele e ele vai se desligar dessa realidade e vai rumar para o terreno da psicose como um mecanismo para tentar continuar vivendo. Então, assim, eu não acho que a coisa é tão simples assim, sabe, de negacionistas e exauridos. Ambos estão no mesmo lugar. E aí eu queria aproveitar, a gente foca muito na solução dentro do nosso programa, né? Acredito que expor um clima alarmista, um clima de terrorismo, de tensão, muitos ambientes vão se encarregar de fazer isso. Mas, como a gente, partindo do ponto que você citou agora há pouco, de que o nosso psíquico ainda nem conseguiu se recarregar do baque anterior, como é que eu faço para recarregar isso o mais rápido possível para que eu esteja preparado para qualquer tipo de intercorrência a partir de agora? A primeira coisa que eu acho fundamental é as pessoas lembrarem de uma coisa que normalmente a gente se esquece, que é o fato de ser humano. E eu estou dizendo ser humano. Quando eu digo ser humano, eu estou dizendo que a gente tem que começar a reconhecer que nós temos potências, nós temos qualidades, nós temos capacidades e nós temos um outro lado de impotências, incapacidades, inabilidades. A partir do momento que eu começo a reconhecer isso, eu começo a me dar um tratamento mais humanizado. Eu começo a olhar para mim com o mesmo olho que eu olho para o outro, em que o outro é passível de erro, o outro é passível de acerto. E isso me cria, me abre uma janela muito importante para desenvolver as chamadas ferramentas de copy, que são as ferramentas de enfrentamento. Essas ferramentas de enfrentamento, elas passam por um lugar fundamental, que é o auto-perdão. Como assim? É entender que você não é potente ao extremo e se perdoar por isso. A partir do momento que você começa a entender isso e começa a se perdoar, você começa a ficar aberto a perceber as suas limitações. limitações. E a partir daí, você começa a desenvolver cada um no seu modo, porque não existe uma receita que eu possa dar para qualquer um. Eu gosto sempre de lembrar do Clóvis de Barros, o filósofo, que ele fala, se fosse fácil, a gente criava um livro, dez receitas para ser feliz e vamos embora. Todo mundo seguia as receitas e ia tranquilo. mas não é assim que funciona. Então, a gente precisa criar um meio, criar uma alternativa para que o cidadão, para que a pessoa possa achar o seu caminho, o caminho da sua construção e isso pode passar eventualmente pela necessidade de uma ajuda, seja medicamentosa, seja psicoterapêutica, a gente olhar para a gente não como essa máquina que o mundo implica na gente. Você tem que ser feliz, você tem que estar alegre, você tem que ser capaz, você tem, você tem e você tem. Não, você não tem nada. Você pode simplesmente ser feliz. E, para isso, você também precisa reconhecer as suas próprias limitações. ficar no discurso, fique em casa, fique em casa, fique em casa, não vai ajudar ninguém a sair desse quadro. O que vai tirar a pessoa desse quadro é ela desenvolver as estratégias dela de enfrentamento. Exemplo, eu conversava com um paciente que gastava duas horas por dia no trânsito e agora ele está em home office e isso está incomodando a ele. o fato dele estar em home office. E eu falava para esse paciente, eu falava, meu caro, olha só, o que está te incomodando? Ele, não, porque eu não tenho tempo para mim. Por que você não tem tempo para você? Porque agora eu acordo dentro do meu trabalho, porque você quer. Aí ele virou para mim, não, eu estou trabalhando na minha casa, você não entendeu? Eu falei, entendi, mas se você acorda dentro do seu trabalho é porque você quer. porque você não gastava uma hora da sua casa até o seu trabalho e depois uma hora do trabalho até a sua casa, ele é. Então por que você não tira essas duas horas para você? Aí fez esse silêncio, sabe? Que está aqui agora. É. Tipo, como é que eu não pensei nisso? Sabe? É a pessoa ir achando os meios dela para enfrentar. queria eu ter uma receita que eu falasse assim, olha, meus queridos ouvintes, você vai fazer isso, 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 isso e vai funcionar. Só que eu teria que assumir que a Lívia é igual ao Vinícius e que é igual ao Robson e nós não somos. Cada um de nós somos um e cada um de nós temos as nossas vidas, as nossas experiências, as nossas experimentações. Eu, quando eu estou muito angustiado, eu tenho as minhas saídas. eu gosto de botar o pé na terra, literalmente falando, o pé na terra, eu gosto de fazer isso. Tem gente que vai falar, não, eu não gosto, eu não gosto de mato, tudo bem. Você não é obrigado a gostar de mato, eu gosto de mato, entendeu? Então, cada um achar. E esse enfrentamento é um processo muito individual e para isso você precisa, primeiro, se olhar. Eu sou humano. eu não sou máquina e o mundo está exigindo da gente máquina. Só que isso não pode ser dessa forma. É parar. Para. Olha para você. Simplesmente olha para você. Para de olhar para fora e começa a olhar para você. Isso não é egoísmo. Reconhecer que você tem um limite não é egoísmo. Hoje eu estou falando, hein? Não, mas é pertinente, viu, Robson? Eu acho que essa é uma inquietação que todos nós temos, é um cuidado que nós devemos ter e é um cuidado que nós temos que ter também ao tocar nesse assunto porque cada um reage de uma forma, cada um lida de um jeito e por isso a gente vira e mexe, traz ajuda especializada para vir aqui debater, já que a gente já vai vivendo esse momento, não sei como é que está em juiz de fora, mas aqui em Goiânia, aqui em Goiás, ainda os números não são tão alarmantes assim para que a gente possa viver como São Paulo e outras cidades já se manifestam de preocupação, mas sempre fica alerta porque a consequência vem a rodo, e você destacou bem, nós estamos perdendo as férias de verão agora, né? O juiz de fora o juiz de fora está num quadro preocupante, muito preocupante, eu acho que aqui a gente vai, na melhor das hipóteses, depois do Natal, a gente vai ver um fechamento do comércio, um fechamento da cidade, uma regressão para a onda vermelha, né? Eu acho que você tem toda a razão quando eu disse no outro programa com vocês que a gente precisa arrumar estratégias de enfrentamento é justamente por isso, porque nós vamos ser novamente massacrados pela mídia, eu ontem, eu passando em frente à TV, num determinado canal, estava lá falando, olha, os números já estão explodindo, e as expressões, você nota que elas vão mudando, né? explosão lembra guerra, guerra lembra conflito, conflito gera angústia, angústia gera dor na alma, e assim vai, né? A guerra contra o Covid, são expressões que a gente tem utilizado e que vai trazendo marcas no nosso psiquismo, sabe? Então, precisa sim, e é por isso que eu aceitei, inclusive, o convite de vir aqui falar com vocês, porque a gente precisa desenvolver essas ferramentas de enfrentamento, sabe? Não vai adiantar só isolar as pessoas em casa, fique em casa, é importante, mas fique em casa com saúde, não adianta eu ter saúde física e não ter saúde mental, sabe? Depois que cruza o espelho, não volta, sabe? Depois que a pessoa entra no terreno da psicose, não volta, é o resto da vida dependendo de medicação, então é importante esse trabalho que vocês fazem, e eu sempre que sou convidado por vocês para falar, eu aceito o convite prontamente, justamente por isso, porque vocês têm esse compromisso de ajudar, não está tudo perdido, não está, é muito pelo contrário, a solução não está fora das pessoas, a solução não está numa medicação que vai fazer, vai trazer, vai ser a panaceia, porque ainda que você tome a vacina, etc., o adoecimento psíquico pode continuar te atingindo, você pode não pegar o Covid, mas o adoecimento psíquico pode te atingir, então eu acho que é muito importante, sabe, esse papel mesmo, de falar, olha, existem ferramentas de enfrentamento, sabe, e na pior das hipóteses, procura ajuda de um profissional, sabe, procura ajuda de um psicólogo, de alguém com uma formação específica na área, sabe, e eventualmente não está dando certo só com um psicólogo, só com um psicanalista, procure ajuda com um médico, não há problema nenhum em um momento da sua vida você precisar tomar uma medicaçãozinha para dar uma segurada na onda, sabe, isso não é, você não é doido porque está sentindo isso, eu estou usando a expressão doido antes que os chatos de plantão me batam, porque como a gente faz o nosso processamento do psiquismo, a expressão correta é, são pessoas em sofrimento mental, eu sei que a expressão é essa, mas não é, se eu falar isso não impacta, entendeu, a sua audiência não vai entender, sabe, você não é uma pessoa menor porque está precisando de ajuda, muito pelo contrário, tem que ter muita coragem para que você... Não é fraco, né, porque está precisando de ajuda. Você tem que ter muita coragem para falar, eu preciso de ajuda, porque também você está reconhecendo que você não domina tudo, e reconhecer que você não domina tudo causa uma dor na gente muito grande, sabe, reconhecer que a gente não tem um controle de tudo, sabe, que na carruagem da vida, que nós somos os charreteiros, entendeu, que nem toda hora a gente consegue controlar e tem hora que a gente precisa da ajuda, sabe, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que levar, sabe, tentar, tentar, forçar, tentar levar as pessoas que existe ajuda, sabe, que é possível passar por isso de uma maneira menos dolorosa. E esse é o nosso objetivo aqui, impondo essa pauta, lançando esse tema aqui para os nossos ouvintes, telespectadores e também internautas. Robson, eu, nesse tema, particularmente, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com você, mas infelizmente meu tempo esgotou, minha voz da consciência também conhecida como Mariana Tolentino já falou assim, ó, já acabou, já deu, já estouramos, já vamos, mas agradeço, Robson. Vamos lá também, né, não deu, já foi um, não, vamos com a homicura, aqui com o Robson. É, já foi, mas a gente faz rapidinho, mas quero agradecer, Robson, a disponibilidade de poder compartilhar a experiência, de poder nos orientar, e trazer um pouco de esperança, nos botarmos no nosso lugar e também que é possível pedir ajuda. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre que precisar, podem me chamar, eu agradeço de verdade a vocês, de coração, é, para mim é muito importante levar a palavra, porque eu acho que o, a psicologia e a psicanálise, ela não é feita só dentro do sétimo, é muito comum esse lugar aqui que eu estou, as pessoas ficarem muito presas a isso, eu acho que a gente está num momento que tem que levar ajuda para as pessoas, eu quero pedir desculpas, que hoje eu quase não deixei vocês falarem, eu quero pedir desculpas, mas foram muito úteis, e, assim que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês, não se acanhem em entrar em contato, a gente mexe na agenda, a gente corre daqui, corre dali, é um prazer sempre estar com vocês, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Lívia, um abraço a todos e até uma próxima, tá bom? Muito obrigado, Robson, hoje nós conversamos sobre como lidar com a ansiedade, com o emocional, diante desse cenário que vai se apontando aí envolvendo a Covid-19. a Covid-19.